Notícia bombástica pra você. Eu acabei de ficar sabendo, mas só pra resumir aqui, já a gente entra em todo um assunto. Mesmo que você não tenha mil inscritos e quatro mil horas assistidas, o seu canal vai ser monetizado e vai aparecer propagandas nele. Kaique, por que você não está pulando de alegria que nem eu estou quando acabei de receber essa informação? Bom, o seu canal vai ser monetizado, vai aparecer propagandas, porém você não vai ganhar um centavo por isso. Calma, respira, processa essa informação que eu vou te explicar. E antes de você vir aqui nos comentários, o YouTube fez isso, deixa eu explicar primeiro o que está acontecendo, o que vai acontecer. Aí eu vou te dar a minha opinião e quem realmente vai ser afetado e vai ser uma merda se for desse jeito. E aí depois eu quero muito ouvir a sua opinião e de que lado você está do negócio. Então vamos lá. Primeiro eu queria começar lendo um comunicado do YouTube, tá? Só tenha em mente uma coisa, quando eu falar a palavra programa de parcerias do YouTube, eu estou me referindo à monetização, tá? Então vamos lá. Informações para canais que ainda não fazem parte do programa de parcerias do YouTube. Ou seja, ainda não tem os mil inscritos e as quatro mil horas assistidas para fazer parte do programa que é a monetização. Então vamos lá. Adicionamos essa nova sessão para informar você que a partir de hoje, e esse hoje foi dia 18 de novembro, dia 18 de 11 de 2020, que começaremos a exibir anúncios aos poucos em um número limitado de vídeos de canais que não fazem parte do programa de parcerias do YouTube. Isso significa que, como um criador de conteúdo que não gera receita, alguns anúncios podem ser exibidos no seu conteúdo. Como você não está no programa de parcerias do YouTube, não receberá uma parcela da receita gerada por essa publicidade. Basicamente o que o YouTube está falando é, mesmo que o seu canal não tenha mil inscritos e nem quatro mil horas, o YouTube vai começar aos poucos a colocar ali alguns anúncios para gerar receita. Mas como você não faz parte do negócio, você não vai receber a sua parte, que é o que todos os criadores têm quando entram na monetização. A gente assina um contratinho com o YouTube lá, que ele é li e concordo com os termos, que 55% de toda a renda de anúncios que aparece no nosso canal fica para a gente, e 45% fica com o YouTube com a Google. Neste caso vai ficar 100% com o YouTube com a Google. Quem que isso realmente vai ser assim uma zica desgramada, e por que que com você não é o problema tão grande? Você que tem um canal pequeno ainda e que não atingiu mil inscritos e quatro mil horas. Vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui na escola, que inclusive eu vou deixar no final deste vídeo para você clicar lá na tela final, fazendo o cálculo de quanto você ganharia de dinheiro hoje, se o seu canal gerasse monetização, mesmo sem os mil inscritos e as quatro mil horas assistidas. Você vai ver que nesse vídeo, depois desse vídeo aqui, você vai lá assistir para fazer o cálculo, para ver quanto você ganharia, você vai ver que é uma mixaria e que você realmente nem ia conseguir tirar esse dinheiro, porque só consegue tirar dinheiro do YouTube, quando passa de 100 dólares na tua conta lá do YouTube, lá do AdSense, tá? Então eu fiz a conta e tipo assim, são centavos, coisa de, sei lá, 30 centavos, 5 reais, e você ia ficar, sei lá, 10 anos para conseguir tirar esse dinheiro, entendeu? Porém, isso você pensando no seu canal. Agora pensando com o olhar de YouTube de empresa, tá? 30 centavos, 5 reais de um canal, não é nada. Agora 5 reais, 30 centavos de 400 milhões de canais ao redor do mundo, já começa a virar uma graninha muito interessante, tá? Então por isso que eu acho que isso, para canais que ainda não atingiram mil inscritos e 4 mil horas, e que não estão, como é que eu posso falar? Que ainda realmente não iam gerar renda, para essa galera vai ficar meio puta da vida, porque, pô, eu nem estou ganhando e vocês estão botando propaganda na minha frente. Então pode ser um pouquinho chato isso, mas não acho que vai ser o, meu Deus do céu, revolução no YouTube, porque eles não querem dar 30 centavos para a gente, quer pegar para eles. Agora, onde eu acho que está o problema, é em outro lugar, que é, canais que já passaram de mil inscritos, que já passaram de 4 mil horas, porém foram negados na monetização. Hoje fazem aí milhares de milhões de views, e por algum motivo foram prejudicados por não conseguirem monetizar, ou seja, não seguiram as regras da monetização. Aí que mora o problema. Porque se o YouTube colocar anúncio em cima desses canais que foram rejeitados na monetização, por mais que cumpriam os requisitos, aí é onde eu acho que pode dar merda no negócio, entendeu? Então, essa é a minha opinião. O YouTube vai monetizar todo mundo, certo? Todo mundo que não tem canal monetizado ainda, porém vai ficar com a receita toda. Então, resumindo tudo para você entender, o YouTube vai começar a monetizar canais que ainda não atingiram a monetização, e vai ficar com a receita toda deles. Mas, como eu disse na minha opinião, não acho que esse que é o grande problema. O problema, na minha opinião, é que se ele extrapolar isso aí um pouco, e negar a monetização para uns, mas ele acaba monetizando para ele ganhar 100%. Eu espero e acredito que isso não vai acontecer, porém veremos nos próximos capítulos. Mas antes disso, me conta aqui embaixo o que você acha disso. Eu acabei de dar a minha opinião, que eu acho que não vai ser nada. Meu Deus, que crime! Afinal, é uma empresa privada, eles são donos do negócio inteiro. Então, tipo, é chato? É, mas, né? É a vida e é o que a gente tem que aceitar no momento. Então, depois de contar aqui embaixo, não esquece de acessar monetizarcanal.com.br, porque pelo menos fazendo o curso lá, você vai monetizar o seu canal com 3 vídeos ou menos, e vai garantir pelo menos que a tua parte dos 55% está linda e maravilhosa. Beleza? Estou te esperando lá no Monetizar Canal ou na nossa próxima aula aqui do Escola para Youtubers. E tchau! Tchau!